Tá vendendo, tá entrando dinheiro, tá bom. Quero saber cadê a minha participação. Ah, já? Não, não foi lá pra frente. Ah, eu não sabia, desculpa, errei. Foi pro segundo ato. Gente, que louco. Todo mundo saindo lá, figuração saindo, por favor. Gente, louco. Eles já estavam lá em cartilha. A Nicole passando. Desesperada. Volta, volta. O gordinho pegou o lado errado, ó. Saiu o dedo. O gordinho tá lá dentro, tá lá dentro. Não, 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 já tô na porta, já tô na porta. O sol chegou. Já estão na porta pra sair. Já tá na porta. É só por gordinho. Sai na porta, na porta mesmo. Lá, lá, lá. Na porta. É lá, 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 vendo, tá? Não, amor. Não, outra porta. Assista, senhor. Assista. É. A senhora, vai por onde a senhora achar melhor. Vai, ó. Self-respect. Vai. Respect próprio. Atenção. Atenção. No gravando saiu aí. Gravando. Pinheiro travado. É, porque nós tô com pelo... Quando a graça cruza, os três sentam no sofá. Entra. O Marco tá falado aí. Eu morro que eu falado aí. Desculpa, Marco. Eles não obedecem. Estão despertos, né? Eu não sei o que eu faço. Continuo com ela aqui, né? Oi. É que eu esqueci de deixar na mesa. Tá bom. Deixa eu continuar. Continuo. Já dormiu, mãe? É que eu tenho um sol muito... É, eu dormo bem rápido. E acorda rápido também, né? Já dormiu, mãe? E eu com a calculadora ainda. Alô, mãe? Vai lá, Estevam. Trabalha essa calculadora aí. Você tem uma fala aqui, né? Ó, pela matemática, ela tá dormindo aí. Ah, gravando. É... Se acordar o sonar... Ela não tá sonando lá. Se acordar... Deixa eu fazer de olho. Talvez ela tenha morrido. É, pergunta da minha mãe. Você é na boa, né? Você é na boa, né? Graças a Deus. Que bom estar de volta. É... Tem uma co... Me respeita, né? Me respeita, Brite. Respeita, Brite. Não, não é isso. Mamãe, eu vou te perguntar o negócio agora. Vai, graça. Deixa ele parar. Quem é que inventou esse energético? Ai! Jogaram pra mim? Olha aqui. Você vai poder estar substituindo a lasanha pelo shake ou por salada. E eu vou poder estar substituindo a minha paciência por uma porrada. Para, mãe. Vem com violência. Pelo amor de Deus, cadê? Tá? Voltou a falar de gerúdia, mais? Voltou a falar de gerúdia, mais? Atenção. Gra... Gra... Vamo. Tu voltou a falar de gerúdia, mais? Tá tendo um ataque aqui. Pronto, acho que agora vai. Telefone. O telefone tá tocando. O telefone tá tocando. O telefone toca. Ela vai machucar o coitado. Atenção. Qual que é o seguinte? Já é o telefone? Já é o telefone. O telefone toca. Ele não acredita em nós, Éveri. Eu achei que tinha uma fala de... Atenção. Ai, graças a Deus, estou ótima. Um par de roupas. Vai falar. Betânia. O que é? Betânia. Betânia. Ai. Tá tudo bem, gente? Alguém quer alguma coisa? Uma água? Um café? Um sexo? Não, não achei... Cadê? Tadinha. Não é mesmo. Ô, Biti, é sua irmã, Biti. A gente somos gêmeas. A minha filha eu não tinha achado, mas a minha irmã eu achei que tu é minha, cara. Ai, oi, chuta! Chuta! Agora vem com a porrada! Eu sou transparente da porrada. Pássaro, assada. Pelo amor de Há. Sué, eu não vou falar de Ritla. É, Sué! Olha, eu não ia chamar de Ritla. É? Pois é. É Sué, ele não me deu. É Sué, ele não me deu. É Sué, ele é Sué! Porra, eu tenho que dar. Ora, eu. Mas que que é isso? Taca o cisto no olho? O que é cisto? O cisto só se for no olho do olho. Oh, na moral, na moral, pega leve aí. Entendeu? Para dessa aí. Que tique nervoso é esse na tua cara aí? Tique nervoso. Taca o tique aí. Tique nenhum. Eu entro normal. Vamos dar piscada de olho que... Voltou? Ele voltou? Que bonitinho. Eu voltei. Eu só escutei aqui. Ah, eu vou voltar. Você já viu aquela que você é empurrado? Ah, que bonitinho. Os dois com a minha amiga não me empurrou, né? Tá com o cisto no olho? O cisto, tá? Tá com o cisto no olho? Ah, eu tô chateada. Não faz isso, não. Tô chateada com isso. Ai, mãe, você reclama de barriga cheia. Olha, eu te me respeito, hein? Toca bem ainda, só um instante. Ah, tu reclama de barriga cheia da mãe. Pô, avó, filha, que é o leite da mãe. Claro. Resonha, né? Sempre feliz. A ver que sempre foi feliz. É... Tem que falar da babá. Tá depressiva. Não, então você tá depressiva. Não, tu não é fia, não. Fica assim, não. Mas vira pra lá. Vira pra lá que cada vez... Tá bom. É, amor. Aê, meu velho bobo. Olha aqui. Graças. Cara, amor. Você tem que ver o que que você tem. Você tem algum problema. Você tem que se cuidar. Eu não sobreviveria sem você. Acho que ela não tava nem ali, né? Eu também não. Vamos voltar pro meu aqui. Eu não tava nem ali, tá bom? Não é cheia, não. Vira pra lá que eu quero dormir. É. Pode ficar lá. Olha aqui, gracinha. Você tem que ver o que que você tem. Você tem alguma coisa, tem alguma doença. Entendeu? Porque eu acho que eu não sobreviveria só com você. Eu não sobreviveria sem você. Sobreviveria sem você. Cadê minha carteira? Não. Todo mundo esperando pra fazer isso. Não, não, não. A gente tá aqui. Graças a Deus. Mãe. Ai, que... Mãe! Agora acabou. O que que você fez, Brice? Brice, vamos fazer um pouco menos. Porque parece um assassinar. Vamos dar Brice matando a mãe, por favor. Eu deixei a geladeira aberta. Isso tem problema? Nenhum problema. Não, fica lindo. A mamãe queria saber se podia pegar um bocadinho mais de... de Beri. E ela? Aham. Berinjela. Uma só, tá? Tá. A mamãe adora berinjela. Menina. Eu também amo berinjela. Que barato, né? Volta lá, que eu não mandei ninguém levantar. Vamos mostrar. Volta lá no lugarzinho de cada um. Passa pra droga. Tá, tá. Ei, menino. Para, 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 para. Ah, não. Ai, má. Vamos no início, por favor. Acabou a surpresa, mamãe. Porra, mamãe. Devia mandar, é mobiliar lá. A dispensa. Ai, meu brinco caiu. Vagabundo. É vagabundo. Ah, eu, tá toda nervosa. Ô, mãe, a garota come mesmo. Vamos nessa fala, vamos nessa fala. Quero, quero, quero. Vai querer, vai querer. Quebrou, né? Não, não quebrou, não. Acho que saiu a tarraxa. Não, pulou pra ali a tarraxa. Pulou pra ali a tarraxa. Pulou pra ali a tarraxa. Nossa, mas ficar de quatro é na hora. Rapidinho. Que putinha, né? Obrigada, isso é bom, gente. É a Suelen. Que bruxo. É a Suelen, minha mãe de santo. Obrigada, mãe. Não me faz isso, eu vou perder. Acho que isso não é a mão. Tá bom, é de Oxóssi. Da sua fala, graça. Gra... Gra... Vã. Eu não lembro qual é. Ela tem que olhar. Gra... Gra... Vã. Ai, a Brint está muito divertida. Olha aqui. Isso é emoção, né? Ah, ela mudou tudo, se fudiu. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu vou falar um negócio. É... Fala um negócio. Eu te dei a deixa errada? Eu... Eu não... Pera aí, deixa eu voltar. Eu dei a deixa errada. Desculpe, irmão. Sedução. Hã? Sedução. Mas... Sedução o quê? Logo da sedução. Logo da sedução. Desculpa, onde? Não, não. Eu tava sem graça. Gra...